Música Bom, pra tirar aqui a ventoinha Não sei se eu fiz certo, mas eu soltei aqui Saiu... parece que é uma porca, mas saiu o parafuso inteiro E depois eu bati aqui por dentro Pra... pra sair aqui Acabou saindo a ventoinha toda Não sei se é assim que tira O meu rolamento aqui de dentro tá soldado Então ele fica girando direto E depois que eu soltei a outra peça Bom pessoal, isso daqui é o... Bomba d'água antiga Tava vazando por aqui Só o caco Aparentemente é aqui que tava ruim Bom, tô limpando lá em cima já Essa daqui é a bomba d'água nova Não sei nem que marca que é, mas vai ser essa daí mesmo Esses aqui são os parafusos da bomba d'água Então a bomba d'água é assim Eu coloquei os parafusos na posição certa Para... pra depois a gente não ter problema na hora da montagem Ali é o... a peça do virabrequim Deixei separadinho ali também E é isso, agora eu tô limpando ali E daqui a pouco gravo mais Bom, aparentemente agora é isso Já limpei lá dentro Dei uma limpada Agora tô com a peça nova Vou passar essa cola de junta Da 3M Vou passar aqui Depois vou passar lá na peça E... vamos ver o que acontece Bom pessoal, bomba instalada Então eu passei cola de junta Na peça Coloquei a junta Aí depois coloquei mais cola Em cima da junta de novo E coloquei no lugar É... apanhei um pouco aqui Porque eu errei o buraco Mas... coloquei um parafuso em cima Um embaixo Fui apertando cruzado Até dar aperto em tudo Então tá instalado Vamos ver agora Deixar secar um pouco E depois vou continuar a montagem Vou falando pra vocês Como vai ficando É... uma dica importante Aqui onde vai esse esticador É... eu fiz uma marcação aqui Pra saber justamente A posição certa que ele tava Então aqui ó Só pra se orientar Bomba d'água Mangueirinha E aqui o esticador Fiz uma marcação Pra poder saber onde que tava certinho Bom... aqui então Já apertei o esticador Lembrando na posição Que eu tinha marcado aqui Pra vocês verem É... coloquei Essa peça aqui O seu nome das peças Dessas polias Essa daqui eu coloquei Porém eu vou colocar a correia Pra ela ficar firme E eu poder apertar esses parafusos 10 E depois colocar a ventoinha aqui A polia lá embaixo Eu já coloquei ela É só encaixado E o parafuso aqui Você solta esse parafuso aqui do meio É... se eu não me engano é rosca direita Eu sei... eu acho que é o contrário Se eu não me engano Aqui eu coloco uma chave Eu coloquei uma chave L E coloquei um alongador Vou mostrar pra vocês Os carros Se eu não me engano é uma blazer Então aqui é chave 17 17 não 19 Se eu não me engano E eu coloquei Esse... Essa barra de ferro aqui Bem grande Pra poder ter É... Força pra... Pra soltar e pra apertar depois também Então isso é importante Ter uma barra grande assim Deixar a chave bem encaixada E soltar e depois apertar Na hora que você soltar Dá umas batidinhas aqui de leve Que ele já solta Já sai É bem fácil Pra colocar a mesma coisa E agora é isso Eu vou pôr a correia Pra apertar essa parte Depois pôr a ventoinha E depois acredito que é só colocar o radiador E já tá quase finalizado Acima Acerta direitinho Passa aqui por baixo Vem nessa Volta aqui por baixo Passa nessa Passa nessa Quando chega aqui Ela fica... É... Pressionada Então... Você não precisa desmontar nada Pra encaixar ela Aqui se você fizer uma força Quando você faz força Ele abaixa o tensor lá E aí você consegue encaixar Deixa eu gravar Segura aqui Então aqui você puxando Puxando aqui Puxando aqui praticamente Vocês já encaixam aqui Eu vou tirar pra encaixar direitinho Porque não encaixou Mas é praticamente isso Você puxando aqui Puxando aqui Ela já sobe ali o tensor Você consegue encaixar E aí eu encaixando aqui direitinho Vou apertar os parafusos aqui Porque ele vai ficar... Já tá preso E depois pôr a ventoinha Dispulsa Apenas E aí eu vou deixar Tudo bom Já tá resumindo Tchau E aí eu vou